caramba família aqui na minha zona como eu já expliquei no vídeo passado família esse cemitério é muito amaldeçoado família quase ninguém passa daqui de noite e caramba isso é estranho né justamente fica atrás da casa de banho da minha casa e isso é muito assustador então calma aí que merda é essa mano o que será que que é isso mano será diabo o que é isso e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto